O tempo está se esgotando, a humanidade caminha para a perdição longe de Deus. O tempo está se esgotando, a humanidade caminha para a perdição longe de Deus. É porque a humanidade caminha no sentido que a Senhora mesmo disse, ou seja, um mundo sem Deus, onde o paganismo é mais forte do que nunca. Depois, porque todos os homens têm necessidade de Nossa Senhora, vemos que tantos jovens não têm mais o sentido da vida e se suicidam de um modo tão natural, tão tranquilo, porque não sabem mais a razão de viver. Nossa Senhora veio e ficou assim tanto tempo para nos dar o sentido da vida e este sentido da vida é Deus. Ela disse que veio a Medjugorje para realizar aquilo que começou em Fátima. Foi a única mensagem que a Senhora nominou outra aparição. Segundo, penso que através da mensagem de Fátima, Nossa Senhora pediu sobretudo a conversão. Quando os peregrinos vão a Medjugorje, ali eles sentem a necessidade de mudar de vida e de retornar para casa com alguma coisa trazido de Medjugorje. Quando vai a Lourdes, ou quando eles vão a Lourdes, faz uma peregrinação, mas quando volta para casa, continua a mesma vida de antes. Quando se retorna de Medjugorje, pelo contrário, eles sentem uma necessidade de criar um grupo de oração e de ser mais ativos na igreja e até na própria paróquia. Penso que Nossa Senhora, através dessas pequenas coisas, quer mudar cada um de nós, eu, você que está me ouvindo. Se nós somos cristãos, então devemos reconhecer pelo amor que temos entre nós, como os primeiros cristãos da era cristã, que eram reconhecidos porque se amavam. A Senhora, a Nossa Mãe, a Virgem Santíssima, através do seu amor em Medjugorje, quer ajudar-nos a entender que Deus é amor. E como disse em tantas mensagens suas, que cada um de nós é importante para o seu plano de salvação da humanidade. assim, nós, como Nossa Senhora disse em algumas mensagens, devemos nos tornar as mãos estendidas de Deus e de Nossa Senhora, de modo particular, por aqueles que não conhecem o amor de Deus. Ela vem não somente para levar o mundo a Deus e completar o grande plano de conversão, mas também por outras razões. No dia 25 de agosto do ano de 1991, Nossa Senhora deixou uma belíssima mensagem. Ela disse o seguinte, Mais uma vez, convido-vos à oração, agora como nunca, desde que o meu plano começou a realizar-se. Satanás é forte e quer destruir os meus projetos de paz e de alegria, e fazer com que penseis que meu filho não é forte naquilo que decidiu. Por isso, queridos filhos, peço que rezeis e jejueis ainda mais intensamente. Convido-vos a alguma renúncia durante nove dias, para que, com a vossa ajuda, se realize tudo aquilo que desejo, de acordo com os segredos iniciados em Fátima. Queridos filhos, quero que compreendam a importância de minha vinda e a seriedade da situação. Desejo salvar todas as almas e oferecê-las a Deus. Por isso, rezemos, para que se realize completamente tudo aquilo que iniciei. Nossa Senhora se referiu, quando ela diz, que completamente tudo aquilo que iniciei, ela está se referindo lá em Fátima, em 1917. Nossa Senhora, ela afirmou em Medjugorje. O que comecei em Fátima, terminarei em Medjugorje. Nossa Senhora, meus irmãos, tem um plano de salvação em Medjugorje. O plano de Nossa Senhora, primeiramente, em Medjugorje, é levar Jesus a todos os corações. Ao meu coração, ao seu coração, aos corações sacerdotais. Nossa Senhora tem esse plano primeiramente. Depois de ela levar Jesus, Nossa Senhora pretende a conversão de seus filhos. E levar todas essas almas a Deus. Nossa Senhora quer presentear essas almas a Deus. Porque Nossa Senhora quer nos salvar. Não deixar ninguém para trás. Mas as pessoas, vocês, eu, você, todo mundo, precisa se decidir por Deus. Porque Nossa Senhora, ela está lá em Medjugorje há 40 anos, chorando. Implorando, né, pela nossa conversão diária. A viver verdadeiramente o que Nossa Senhora tem nos deixado em Medjugorje. Através de seus planos de amor e de salvação. Os segredos, meus irmãos, eles são reais. Né? E são estrondosos. Porque a gente ainda não sabe do que se trata esses segredos de Medjugorje. Né? A vidente Miriana, ela disse que o décimo segredo é o pior de todos. Né? E ainda ela disse em relação a esse décimo segredo. Ela disse o seguinte, prepare-se para ir ao paraíso. Quando ela diz, quando ela diz e refere a ir ao paraíso, ela está se dizendo assim, meus irmãos. Preparem-se para morrer. Não é que você, quando acontecer o segredo, o décimo segredo, o último segredo de Medjugorje, que você vai ver o paraíso na terra. Não. Vai ser tão estrondoso esse segredo, né? Então, assim, tão repentino, tão grandioso, vai afetar tantas mentes e tantos corações, tantas almas, né? Que as pessoas podem até morrer de susto. Vocês já pararam para refletir, para pensar sobre isso? Né? Então, quando a vidente Miriana, ela disse, prepare-se para ir para o paraíso, ela está dizendo, prepare-se para morrer quando vier o décimo segredo. Que é o pior de todos, né? E a irmã Lúcia, né? Essa entrevista que ela fez com o padre Fuentes, né? Que eu já divulguei aqui no canal. Ela disse, né? Que Deus vai castigar a terra se a humanidade continuar pecaminosa como está, né? Vai ter sim os castigos. Isso é uma afirmação. Porque mesmo após as aparições aos três pastorzinhos e ainda crianças, A irmã Lúcia, em sua vida particular, né? No Carmelo, em Coimbra, né? Ela teve ainda aparições de Jesus e de Nossa Senhora de forma privada, né? E ali Nossa Senhora revelou muitas coisas, né? A irmã Lúcia. Então, meus irmãos, a gente deve levar sim esses planos de salvação, né? Que Nossa Senhora traz a Medjugorje para mim salvar, para te salvar. Salvar todos os seus filhos, salvar nossos irmãos e irmãs em Cristo. Então, se você quer salvar, compartilhe esta mensagem que Nossa Senhora traz através de mim Para você escutar, para você compartilhar com o seu próximo. Compartilhe no seu WhatsApp, no seu Instagram, no Facebook e suas redes sociais. Salve almas, meus irmãos. As pessoas precisam saber que esses segredos existem e esses segredos são reais. Porque vai pegar muita gente de surpresa, né? E a gente tem uma responsabilidade pelas almas também dos nossos irmãos, né? Deus nos confia, meus irmãos e irmãs, almas para a gente cuidar. Seja da nossa família, dos vizinhos, nossos amigos da paróquia. Enfim, de todos. Todo o nosso entorno, né? De nossa convivência, né? No trabalho, no estudo, em qualquer lugar que estejamos, tá bom? Você compartilhando as mensagens de Nossa Senhora, que eu trago aqui no canal, você está ajudando a salvar uma alma e a converter um coração. Pense nisso, reflita, compartilhe esta mensagem de Nossa Senhora, né? Que faço aqui com muito carinho, muito amor para todos vocês, né? Para que Nossa Senhora seja mais conhecida e que muitas almas, muitos corações votem para o Nosso Senhor, votem para a igreja e vivam as mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz. Com a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, que recaia sobre todos nós, meus irmãos. Muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade celestial. Sejam pessoas caridosas, fraternas, misericordiosas com as outras pessoas, para poder a gente também receber as mesmas coisas, né? Quando a gente é caridoso com uma pessoa, a gente também recebe caridade, né? E também a gente recebe muitas recompensas de Deus. Pode ter certeza disso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, te ilumine. Até mais. Se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.